Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos aqui, e neste canal procuro trazer segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos. E o vídeo de hoje será sobre o anexo 3 da NR33, a nova NR33, que trata da capacitação. Vamos ao vídeo, portanto, ok? Iniciando, então o anexo 3, que trata da capacitação. Carga horária, periodicidade e conteúdo programático. O quadro 1 diz o seguinte, o supervisor de entrada, o treinamento inicial, a carga horária dele, são 40 horas. Já para o treinamento periódico, então vai ser a carga horária de 8 horas para o supervisor. E o treinamento eventual é conforme previsto na NR1 ou quando houver desvios na utilização de equipamentos ou procedimentos na entrada em espaço confinado. Já quanto ao vigia, o treinamento inicial será de 16 horas. Grave bem. Falou em vigia, o treinamento inicial, 16 horas. Já o treinamento periódico para o vigia, 8 horas anual. E o eventual com a mesma situação do previsto para o supervisor. Quanto equipe de emergência e salvamento, o treinamento inicial será de 24 horas ou 32 horas, observado o nível de profissional do resgate. O treinamento periódico para a equipe de salvamento e emergência será também de 24 horas ou 32 horas, observado o nível profissional do resgatistas e será bianual. Então eu trouxe aqui, tentei simplificar aqui, para você diferenciar a capacitação, supervisor, vigia e equipe de salvamento, seja no treinamento inicial, seja no periódico ou no eventual. Releia esse quadro algumas vezes para que você se familiarize. Perfeito? Portanto, essa foi a dica de hoje do vídeo, da capacitação da nova NR33. E se você quiser o resumo completo dessa NR, como também das demais, teoria mais questões comentadas, NR mais os demais assuntos que são cobrados em segurança do trabalho, clique no link abaixo do vídeo e conheça o kit aprovação segurança do trabalho. Um conteúdo otimizado e esquematizado para você otimizar o seu estudo de segurança do trabalho. No mais, deixe seu joinha se gostou, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus!